Quem é você? Quem é você? Eu sou chiqui! Quem você? Quem é você? É o Lala! É o Lala! Lala lalala Lala lalala Lala lalala Sim! Quem é você? Quem é você? Eu sou Bumbum Eu sou Bumbum Eu sou Bumbum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Palmas, palmas, tcha-tcha-tcha Bum, bum, bum Tch, 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 tch La, 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 la Palmas, palmas, tcha-tcha-tcha Oof, oof, oof Tiki, tiki, tiki Uau, 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 uau